Ao centro da mesa, o ainda secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere, começou falando da parceria com a organização social Sou da Paz, que analisou mais de 6 mil armas apreendidas no Estado entre julho de 2016 e agosto de 2017. Goiás, nesse momento, é o Estado que tem a melhor pesquisa sobre o perfil das armas apreendidas, o que é fundamental para nós, para que nós tenhamos políticas públicas científicas de combate à criminalidade. Segundo o estudo, ao contrário do que muita gente pensava, a maior parte das armas não vem do contrabando. Nós descobrimos que a maior parte das armas são brasileiras, são armas de não longo calibre, são armas curtas, normalmente calibre 38, enfim, outras armas que a pesquisa apresenta, e que faz com que a gente tenha uma maneira mais científica de abordar isso. Balestrere, que deixa o cargo no próximo dia 15, fez um balanço dos 11 meses que esteve à frente da secretaria. Ele considera o resultado positivo e apresentou números em que mostram que a criminalidade caiu em todo o Estado. A maior queda foi em casos de roubo a comércio, 32%. Em seguida, o roubo a veículos, redução de 21%. O número de homicídios caiu 11%. O secretário também falou sobre a lei publicada no início do ano, onde autoriza o aumento de 50% a policiais por produtividade. O bônus vai ser pago por quantidade de armas apreendidas e mandados de prisão cumpridos. Os bombeiros também vão receber o benefício. O valor passa de R$ 200 para R$ 300. O governo pode gastar R$ 3 milhões com esses extras. Foram criados ainda novos critérios e metas para o recebimento do benefício. Por ano, devem ser apreendidas 5 mil armas de fogo e precisam ser cumpridos o mesmo número de mandados de prisão. No ano passado, foram cumpridos 2.700 mandados. Uma portaria da Secretaria de Segurança Pública especificou os tipos de crimes que vão valer para os mandados. São eles, homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, roubo de veículos e associação criminosa. O bônus é pago por item apreendido ou pessoa presa. E o valor é dividido entre a equipe responsável pela ação. Alguns especialistas acreditam que essa medida pode acabar com a ideia de polícia comunitária próxima à população. Balestrere respondeu a isso. Nós fizemos um trabalho científico e esse trabalho científico redundou hoje no Estado brasileiro que mais reduz índices criminais em todo o país.